O Silvio Santos quase comprou o Big Brother para transmitir no SBT, e no final o SBT acabou sendo processado pelos donos do Big Brother. Nos anos 2000, o Big Brother estava fazendo muito sucesso fora do país. Logo, as emissoras de outros países começaram a ficar de olho no formato do programa. E foi questão de tempo até a empresa proprietária do programa, a Indemol, entrar em negociação com o Silvio Santos para exibir o Big Brother no SBT. Durante essa negociação, Silvio Santos teve acesso ao manual de produção do programa. Ou seja, ele sabia como a casa deveria ser construída, onde as câmeras e microfones deveriam ser instalados e até mesmo os documentos para a realização do programa. No entanto, em cima da hora, Silvio Santos desiste da negociação e decide criar a casa dos artistas. E após o sucesso de audiência do programa, que chegou a ultrapassar a audiência do Fantástico na Globo, a Indemol decide entrar com um processo contra o SBT para derrubar o programa do ar, alegando que seu programa foi plagiado pelo SBT. Até que em 2014, a justiça declarou que o SBT terá de pagar uma multa de 18 milhões de reais.